Olá, tudo bem? Vamos supor que você declarou seu imposto de renda e parcelou o imposto a pagar. Pagou lá uma ou duas parcelas e esqueceu de pagar as demais. E agora você está querendo pagar o imposto de renda e precisa de emitir o DARF atualizado para pagamento hoje, por exemplo. Então eu vou te mostrar dois caminhos onde você pode fazer isso. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. O primeiro caminho é através do portal ECAC da Receita Federal. Então você vai entrar na página da Receita Federal e vai clicar aqui onde está escrito ECAC. Clicando aqui onde está escrito ECAC, vai abrir a seguinte página. Aqui você tem a opção de acessar ou gerar um código. Se você ainda não tem um código, você precisa clicar nesse botão que gerar o código e seguir as orientações da página da Receita Federal para você gerar o código, para depois então fazer o acesso através do botão acessar. Então vamos supor que você já tenha o código. Então agora você vai clicar aqui no botão acessar. Então vai abrir aqui a seguinte página da Receita Federal. Aí você vai colocar aqui o seu CPF, vai colocar o código de acesso que você já tinha ou acabou de criar e vai colocar a sua senha e vai clicar no botão então avançar. Vai abrir a seguinte página da Receita Federal e aqui você tem a opção de meu imposto de renda. Bem aqui do lado esquerdo, meu imposto de renda. Aí você vai clicar nessa opção meu imposto de renda. Aí vai abrir a seguinte página onde tem as suas declarações do imposto de renda. aí você vai escolher o ano para o qual você quer imprimir o DARF. Pode ser anos anteriores ou pode ser o último ano. Eu vou clicar aqui no ano de 2020. Clicando aqui no ano de 2020, vamos esperar aqui é processar. Parece que a internet resolveu ficar um pouco lenta agora. E assim que a página carregar, você vai clicar aqui em consultar débitos, emitir DARF e alterar cotas. Então a partir daqui você vai selecionar qual a cota que você quer pagar, né? E clicar lá no botão para imprimir a DARF com os dados que vão ser gerados lá do valor nominal da cota original. Aí vai incluir uma multa de 20% e vai incluir lá os juros, que é baseado na taxa Selic. Então eu não vou clicar aqui nesse botão, porque aqui tem informações pessoais, que eu preciso de preservar essas informações. Mas então este é o primeiro caminho. O segundo caminho vai ser através do CicalcWeb, que é um portal da Receita Federal, onde você pode fazer o cálculo do imposto atrasado. Então aqui eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, mas você vai clicar aqui em cálculo. Depois eu vou escolher aqui a unidade da federação. Eu vou escolher aqui Minas Gerais. Depois eu vou clicar em continuar. Vou selecionar o município. Vou colocar aqui Belo Horizonte. Vou clicar novamente aqui em continuar. E aqui eu vou escolher o ano do imposto, onde eu deveria ter pago. E vou escolher a data de vencimento original. Eu preciso também saber qual era o valor da cota original e qual parcela que eu estou querendo atualizar. Então vou escolher aqui o ano de 2018. Só como exemplo. Vou colocar aqui que o pagamento vai ser hoje, no dia 15 de setembro de 2020. E vou informar que naquela época a cota valia R$ 100. E vou informar também que essa deveria ser a terceira parcela que eu deveria ter pago e que ficou em aberto. E agora eu vou clicar aqui em continuar. Nesse caso, ele já me deu o valor atualizado da parcela. Então aqui é a cota número 3. Data de vencimento 29 de 6 de 2018. Lembrando que toda a cota de imposto de renda, ela vence sempre no último dia útil de cada mês. O valor do principal que eu informei R$ 100. Então você precisa saber qual que é o valor original, né? Para informar aqui. A multa, nesse caso aqui, é de 20%. Independe do prazo, a multa é 20%. E aqui os juros nesse período, do dia 29 de 6 de 2018, até a data de hoje que eu vou pagar, que é 15 de setembro de 2020, deu um juros de 12,67%. Então aqui o total que eu vou ter que pagar vai ser R$ 132,67. Então aqui embaixo tem novamente aqui os valores acumulados das cotas calculadas. No caso aqui a terceira cota, que eu marquei só uma. Então o valor aqui de R$ 100,00, original, R$ 20,00 de multa, R$ 12,67 de juros. Total a pagar de R$ 132,67. Agora você pode informar o seu CPF nesse quadrinho aqui. Preencher aqui com o código, que está aqui logo acima desses caracteres. E clicar em Continuar. E o sistema vai preencher para você a DARF, que pode ser paga no dia que você informou que quer fazer o pagamento. Aqui só mais uma informação, que é o seguinte. Eu coloquei que eu vou fazer o pagamento aqui no dia 15 de setembro, que é hoje. Mas o imposto de renda, ele dentro do mês, ele não tem correção. Eu poderia colocar no último dia útil desse mês de julho de 2020, que o valor seria o mesmo. Então se você não tem necessidade de pagar logo de imediato, às vezes você está precisando de uma certidão negativa e quer pagar logo, né? Se você não tem essa urgência, você pode esperar até o final do mês que o valor a ser pago vai ser o mesmo. Só que aí você tem que informar que quer pagar no último dia útil do mês. Você tem que digitar aqui a data do dia útil do mês. Porque senão se você deixar a data de hoje, como eu fiz aqui, dia 15 de setembro, e deixar para pagar no final do mês, aí vai dar que o boleto já está vencido. Aí você vai ter que imprimir nova DARF. Então é isso, espero que essas informações tenham sido úteis. Se era isso que você está procurando, agora você tem dois caminhos para atualizar a cota vencida do seu imposto de renda e colocar a sua situação em dia com o leão. Então valeu, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.